Quem cai uma vez vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir seu modo tanto que cê sabe fazer Se me der seu modo tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caído Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caído Tô sendo embaixador Se você sentir seu modo tanto que cê sabe fazer Se me der seu modo tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caído E eu fico nu, fico nu, bar caído Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caído Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caído E eu fico nu, fico nu, bar caído